Girando, girando, tem mais informação pra você, acionando o Patrícia Piazza, ao vivo agora no Balanço Geral, vai trazer informação de obra de drenagem da Avenida H, no Jardim Goiás, foi adiada. É aquela obra daquela ponte, né, sobre a Jamel Cecílio, que toda vez que chove, né, fica coberta de água, ali virou uma verdadeira piscina. A Patrícia vai trazer mais detalhes pra gente, Patrícia. Pois é, Aloares, o motorista goianiense conhece bem essa pontezinha aqui do Jardim Goiás, que fica na Avenida H, com a Jamel Cecílio, né, essa obra estava marcada pra começar hoje, segunda-feira. A gente imaginou que já teriam máquinas aqui, mas o secretário estava explicando o seguinte, que começou mais uma forma de mobilização, né, secretário? Estou aqui com, perdão, o nome do senhor? Dênis Pereira. Dênis Pereira, secretário de Infraestrutura. Secretário, como que é essa mobilização? Qual foi o dado pontapé inicial? Como que foi dado esse pontapé inicial? Boa tarde. A verdade é que nós assinamos na última quinta-feira a ordem de serviço dessa importante obra que, ano após ano, a gente viu embaixo que impacta muito os goianiense, que é, inclusive, carro submerso sobre essa porta da Avenida H. Então, foi assinada a ordem de serviço na última quinta-feira. A empresa está fazendo toda a parte de mobilização de mão de obra, maquinário e também dos materiais. Essa semana vai ser uma semana extremamente importante, porque nós temos também preparado o cronograma de obra. Essa obra vai ser uma obra feita por etapas. É uma obra que está prevista para 120 dias, exatamente, porque é uma obra que vai impactar a mobilidade e o trânsito dessa região. Se não tivesse nenhum tipo de problema de mobilidade, a gente terminaria essa obra muito antes desse prazo. Porém, essa semana é uma semana de mobilização. A empresa é extremamente importante. O prefeito Rogério Cruz determinou que nós entrassemos, inclusive, com duas frentes de serviço. A empresa já está se mobilizando para entrar com duas frentes de serviço, para que nós possamos, inclusive, antecipar esse cronograma de 120 dias de obra. Inclusive, esse motorista vai ser orientado com antecedência. Como vai funcionar esses desvios aqui na região? Sem sombra de dúvida. A partir da próxima segunda-feira já começa esse desvio pela Rua 12, mas a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade, tem feito todo um preparativo para que nós possamos fazer um cronograma, para que nós possamos dar encaminhamento à obra, que é tão importante essa obra de drenagem urbana aqui nessa região. Nós estamos falando de uma obra de mais de dois quilômetros. Para se ter uma noção da magnitude dessa obra, são mais de 150 bocas de lobo, mais de 30 postos de visita. Nós estamos falando de mais de dois quilômetros, que nós vamos colocar aí toda a parte de drenagem urbana nessa região. É uma obra extremamente importante, mas fazer de forma que impacta menos possível o trasto. Ou seja, não atinge só a Avenida H. Essa obra de drenagem vai ser feita na região, em outras ruas também aqui da região. Sim, é uma obra que vai impactar outras regiões. Nós estamos falando de mais de dois quilômetros, tanto a Rua 14, como a Rua 12A, Ruma 1. Toda ela vai ser impactada em relação a essa obra de drenagem. Claro, onde a gente entrar com as interminções de tubulação, a gente também vai recuperar toda a parte de pavimentação asfáltica. Existem projetos para outras áreas da cidade que sofrem com alagamento? A gente já tem uma obra também na Avenida C107, ali na região do Jardim América. Existem outras áreas também para serem contempladas? Sem sobra de dúvida. Na verdade, a Prefeitura de Goiânia, por determinação do prefeito Rogério, tem feito obras em todas as regiões da cidade. Nós temos obras, inclusive, em andamento não só aqui, já na Avenida H., mas também no Baio Feliz, na região da Vila Coronel Cosa. Nós estamos falando também no Parque Oeste Industrial, sobre o Corro Taquaral. Também sobre o Corro Caveirinha, também a auto-serviço já assinada, como também na Chacas Maringá, como também no Solar Ville, como também no Parque Oeste Industrial. Nós temos obra de drenagem que vai ser lançada nos próximos dias, não só essa obra, mas aqui do lado também, sobre a questão do Jardim Goiás, ali no Parque Flamboiã. É uma obra extremamente importante para fazer toda a drenagem urbana ali, em volta do Parque Flamboiã. São várias obras já em andamento e outras já dos próximos dias para dar a auto-serviço. Muito obrigada pelas informações. O Lares, claro que a gente vai seguir acompanhando. Então, na próxima segunda-feira, já deve ter uma movimentação aqui de máquinas, de funcionários e fica a orientação para o motorista que puder evitar a região. A gente também vai voltar, trazendo mais orientações sobre como que fica esse trânsito, todo o desvio durante a semana. O Lares. Patrícia, queria até que você perguntasse para o Dênis Pereira, que a chuva de ontem, de hoje, interrompeu, atrapalhou muitas obras. Lá no setor Santos Dumont, as galerias proviais, eu sei que foram atingidas. O Lares quer saber o seguinte, essa chuva de ontem, de hoje, acabou atrapalhando algumas obras em outras regiões, como no Santo Antônio? Teve algum empecilho nesse momento? Olha, nós temos obras em toda a cidade de Goiânia. Nós estamos com o ritmo de obra muito grande implementado na gestão do prefeito Rogério. Claro que uma chuva acaba, de alguma certa forma, impactando. Nós tivemos alguns locais, inclusive, nós tivemos alguns tipos de enxurradas, já tomando toda a providência, todas as nossas equipes já estão trabalhando, mas nós sabemos que é uma chuva de verão, uma chuva que vai, um veraneio, vai passar, que chuva mesmo, propriamente dita, é a previsão a partir de novembro. Nós temos feito um cronograma especial para respeitar o período chuvoso, mas que as obras não possam sofrer nenhum tipo de intervenção. Muito obrigada mais uma vez pelas informações, Láres. Obrigado, Patrícia, obrigado aí pelas informações.